Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Como é que vocês estão? Hoje eu tô feliz, tá? Vamos falar das coisas que eu mais gosto no mundo, que é falar de videogame e hoje eu tenho um especial. Mas pessoal, por gentileza, se inscreve no canal, dá like, compartilha, segue a gente, que a gente tá tentando sempre trazer conteúdo novo e novidades, né? Hoje a novidade se chama Xbox One. Eu não consegui ativar de novo minha GoPro para refletir no celular, não sei porquê. Enfim, né? Chatear demais com essa GoPro por conta disso. Já reiniciei, já fiz tudo que tenho que fazer. Mas vamos lá, pessoal. Tá aqui o Xbox One Slim, tá? Paguei R$ 225,00. Eu não sei quantos o armazenamento dele, mas uma coisa é certa, tá? Eu vou ter que abrir ele e limpar. O cara que tava com ele, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Deixa eu aproximar aqui. Muito sujo. O camarada aqui tava usando ele, não tava mais cuidando. E se tá sujo aqui, aqui por trás tá o cooler. Então deve ter caído sujeira na placa, né? Eu limpei as caixas ontem. Tem umas manchas, acho que de café ou de refrigerante, não sei, também. O joystick dele, ó. Aí ele perdeu a capa da bateria. O joystick também tá sujo. Ou seja, era um cara que não zelava muito. Mas pelo preço, R$ 225,00. A média dele de novo tá R$ 430,00, R$ 450,00. Dependendo do que vem. Eu pesquisei antes. E ele falou que comprou há um ano atrás, mas que não tava utilizando, né? Enfim. Mas eu liguei ele ontem, pegou, mas pediu pra atualizar o controle. Eu tô, por azar, tô sem a bateria AA, né? Que é a pilha mais comum, né? Eu vou ter que hoje comprar a bateria pra atualizar, né? Pra atualizar, pediu o Wi-Fi. Eu não tinha como configurar o Wi-Fi porque eu tava com, sem o joystick. E eu andei pesquisando, tá? Eu achei um de 1TB, mas vinha sem joystick, sem nada. Por R$ 180,00. E também era longe pra ir buscar. R$ 1,20. E esse aqui foi aqui do lado de casa, 20 minutos. R$ 225,00. V com 14 jogos, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui 5 agora. Pra não ficar tão longa e vou fazer a segunda parte, mostrando os jogos, tá? É... Ah, vamos lá. Eu não sei como é que vai ficar que eu não tô conseguindo ver a câmera. Tá aqui. A maioria dos jogos que eu abri ontem veio sem manual, tá? Mas também, o que me chamou atenção foi a quantidade de jogos, porque a maioria dos slings que eu tava vendo só tava vindo com um jogo e um joystick, ou às vezes dois joystick e um jogo. Não tava vindo com muito jogo, né? Embora são jogos que eu nunca ouvi falar na minha vida. Esse aqui, por exemplo, o E-Rap Fell. Fell. Eu nunca ouvi falar na minha vida, né? Gearbox. Completion Games. Outra aqui, ó. Pra minha coleção de Batman. Batman. Batman The Tale Tale Series. Eu nunca ouvi falar também desse Batman. Eu tô acostumado com a série Arkham. Também sem manual. E... Ó, conectou agora a GoPro. Agora eu consigo ver o que é que eu tô mostrando a vocês. Então, vamos ver aqui. Deixa eu mostrar aqui de novo. We have fell. Life is Strange. A maioria desses jogos, pessoal, eu nunca ouvi falar na minha vida, tá? Não sei nem pra onde é que vai. Esse aqui é da Square. Square Enix. Também sem manual. Eu não sei se os jogos do Xbox One vêm sem manual. Ou se o cara era tão... Relaxado que ele deu fim, ó. Esse aqui eu esqueci de limpar ontem, ó. Tá até uma sujeira aqui em cima. Não sei se dá pra ver. Mas... É... Galaxy of the... Guardian of the Galaxy. The Tale... Tale Series. Tá aqui sem manual também. Esse aqui eu vou separar pra limpar. E tá aqui mais um. O Destiny. Eu tenho o Destiny 1 e 2. Do Xbox... 360. Ou é do Play 4. Não lembro. E... Tá aqui, tá? Esse aqui veio com dois encartezinhos aqui. Mas não é manual, tá? São dois pequenininhos em cart. Três, na realidade. Falando de arma pra fazer download. Ou seja... Códigos. Pra pegar mais dinheiro da gente, né? Então, só pelo fato de ter vindo com 14 jogos, já chamou atenção. Embora a maioria dos jogos que veio aqui não me agrada também muito não, tá? Mas tá aqui. Eu pesquisei muito, pessoal, pra pegar esse aparelho. Porque apareceu o do primeiro modelo, do One, né? Que é aquele pretão lá, o grandão. Por 180 dólares também. Bem... Vinha com 13 jogos. E... Acho que dois ou três joysticks. Tava ótimo pelo preço. 180 dólares. Mas... É... Não era 200. Eu coloquei 180. A pessoa aceitou. Mas esse aqui, ele tem uma qualidade melhor gráfica. Embora eu não ligue muito pra isso. Mas... Por conta da diferença de preço. De 45 dólares. E esse aqui, ele não é 4K ativo. Mas ele chega próximo. Então, eu preferi... É... Esse. Eu tinha até negociado um parecido com esse. E fiquei chateado que o cara tinha vendido pra outra pessoa. Porque ele tinha... Outra pessoa tinha falado antes de mim, né? Eu falei que o cara nasceu. Ele só respondeu no domingo. Ele disse que tava... Tava... Viajando. E... O que me levou a comprar esse... O que me levou a comprar esse... Era exatamente essa opção de ficar muito próximo do 4K, né? E o X, né? Que é o One X. É o melhor que tem. Dado os três, né? Que... Que... Modelo que existe. Mas eu só estava encontrando com 300 dólares. Eu dei uma... Uma oferta em um. Ofereci 250. A pessoa aceitou, mas nunca respondeu minhas mensagens. Ou seja, acho que ela aceitou sem querer. Que às vezes aparece, né? Que você dá uma oferta, né? E a pessoa aperta sem querer. E não tem como voltar atrás. E a pessoa nunca respondeu. Mas, enfim... E por que eu não peguei do modelo novo agora? Um, porque eu não tenho muito tempo pra estar jogando. Dois, tem que estar online. É uma conexão boa. E três... Eu tô muito chateado com essa geração de estar... Que você compra um jogo e sempre tem que estar fazendo update, update, upload. Então, pra jogar o FOSA, por exemplo, ele pegou 20% do HD. Mais de 100GB de coisa. Eu vou ter que comprar um HD externo. Eu tenho que comprar quatro HD externo. Quatro. Um pro... Pro carro do leitor do Playstation 2. Um pro carro do leitor do Xbox 360. Um extra pro Xbox One. E um extra de 2TB ou 4TB pro Playstation 4. Eu tenho que comprar quatro HD. Eu vou comprar dois de 2TB pro Playstation 2 e pro Xbox 360. E dois de 4TB pro Xbox One e pro Playstation 4. É... Teve um rapaz que eu perguntei. Ele disse que tinha um de 2TB. Um HD externo de 2TB. Mas ele nunca encheu o de 2TB, né? Mas como eu vou jogar muito, fazer muita gameplay e ficar gravando o jogo. Aí termina, aí desgrava e tal. Não, aí... Aí quando eu quiser jogar de novo, vai ter que gravar de novo. É melhor comprar logo, né? Não tá tão caro assim aqui. Então, eu vou fazer esse investimento, né? Pra fazer as coisas melhorar. Mas enfim, pessoal. A segunda parte vai vir em breve. E vou deixar vocês sabendo aqui das novidades, tá bom? Um abraço pra vocês. Fiquem na paz. E até o próximo vídeo.